Vamos, foi, tá procurando os Taibagos? E vocês terem que não se sentiram. Faz ele na minha voz. Já com o meu pai. Ele não fornece o coai. Ele não vai para a sua vida. Ele não faz. Ele não fornece o coai. Ele não fornece o coai. Amém. 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 Amém.